Todo mundo gosta de coisas fáceis de fazer, então a gente vai pegar essa latinha de milho vazia, vai dar uma amassadinha aqui só pra não se cortar, tá? E vamos pegar esses prendedores de roupa que eu soltei já tudinho, é só fazer isso, gente, ó, abre, ó, bastante e cai já a pecinha, só isso. Aí vamos pegar a cola quente, deixa eu pegar aqui a cola quente, que apregou aqui um tufo de cola, ó, então a gente vai pegar aqui, depois tá colocando aqui, ó, três pingos generoso de cola no meio e nas duas pontas. Então, você vai marcar bem certinho aqui o canto onde você vai colocar, tem que tá bem retinho, tá, gente? Esse primeiro aqui é a matriz, então se ele ficar torto, os outros todos também vão ficar torto, tá? A gente vai fazer isso. Três pingos de cola quente. Eu tenho aqui, tinha um restante, eu não sei quantos tinha, mas eu comprei um pacote, um 12 e abri, né? Então, ficou 24, mais alguns que eu tinha aqui, que eu não contei. Mas depois eu posso estar contando pra ver quantas bandinhas a gente usou. Um pacote que eu compro aqui, de prendedor, é 1,25. Eu comprava de 1 real. Ó, vamos colando aqui. Você coloca a cola também encostada no outro, pra poder fixar um no outro também, não só na lata. E vamos que vamos aqui. Dando a volta na lata todinha. Tudo, gente, a gente pode transformar, tudo. E vai ficando uma coisa mais linda pra gente tá fazendo aí a plantação das suculentas. Trazendo aí a volta, tá, gente? No final aqui, ó, não coube um. Ficou estreito. Então, eu tô afinando aqui, ó, a sujeira aí na mesa. Pra caber aqui e ficar bonitinho. Eu até pensei que ia ficar, ia dar certo sem essa emenda. Porque, geralmente, quando é um cilindro, dá super certo. Eu vou aqui encaixar. Deixa eu te colar aqui. Aperta pra encaixar. Tá tudo certo. Tá vendo? A emendinha aqui, não dá pra perceber. Então, agora eu vou limpar aqui. Sempre é bom, gente, quando a gente faz essas coisas assim, é... Usar... Deixa eu ver aqui. Vou começar dessa emenda aqui. Barbante pra fazer acabamento. Porque dá um efeito bem legal os dois, tá? Ai, que meu dedo, gente. Ó, e você vai passando aqui. Dá umas duas voltas, ou três. Depois a gente vem colando a última que a gente vai colocar. Começa a colar agora. Que a gente vai finalizar, né? Tirar a cola enquanto tá quente, porque senão fica feio. Queimo o dedo, não. Dá uma dorzinha, mas... Nada demais. Ó, vem colando. Vou cortar aqui. Cuidado pra deixar um lado mais... Bem caprichado, passear a frente. Sempre é bom. Ó, eu dei aqui o acabamento da onde eu comecei também. Mesmo canto. Vai ficar tudo do lado só. Que é onde eu coloquei o paleto fininho. Aqui, ó, ficou uma bordinha verde. Quando você colocar assim, não vai dar pra ver. Mas não, eu gosto de tudo perfeito, né? Você vai passar uma tirinha aqui. Eu vou passar aqui uma tirinha de barrabande pra cobrir o resto da lata. Passei aqui, escondeu. Aí, vou pegar esses pedaços aqui, que eu já tinha usado pra fazer um laço, mas ficou grande. Depois de manchei, vou fazer outro lacinho. Aqui só vai dar pra dar essas voltinhas mesmo aqui. Pega outro desse aqui. Vou amarrar aqui no meio. Apertar aqui no meu nó. Puxa mais, fica torto, né? Ajeita as voltas aqui. Corta aqui esse pedaço, corta esse excesso. Passa cola, eu já passei. E venho aqui pra frente. Aperta aqui o meu laço. Vou colar aqui. Ficou. Se você quiser essa partezinha colada, você cola também, ó. E já tá pronto o nosso vasinho com a latinha de milho aqui pra gente plantar a nossa suculenta, né? Prático, rápido, gente. Fácil de fazer, hein? E olha só, gente, aí com a planta como fica. Bem legal. Depois que você fizer o seu primeiro projeto usando prendedores de roupa, você não vai querer parar mais, porque é muito bom fazer a colagem dos palitos aí. Aliás, dos prendedores, tá, gente? Gente, é terapêutico você tá fazendo isso. Então, você vai criar muitos projetos fazendo isso aí. Eu tenho aqui também, que já tá no canal, com pote de manteiga. Vou mostrar pra vocês. Olha só, esse aqui é com pote de manteiga. Esse aqui dá mais trabalho, porque não é cilindro. Ele é do maior para o menor, então vai dar uma diferença no final. Você vai ter que irraspar o palito. E também aqui no meio, né, a matriz, você vai colocar o primeiro. Tem que tá bem retinho em seguida os outros, porque senão não vai dar certo, gente. E aquele outro lá é embalagem de shampoo. Aquelas embalagens fininhas, cilindra também. Eu fui cortando. Tá no canal já, tá? Esse daqui. Aquele ali não deu certo, não. Fazer o passo a passo, tá? E é isso aí, gente. Essas minhas plantas são artificiais. É só pra demonstrar, tá? Mas eu tenho vários vasinhos plantados. E é isso aí. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Tem muita coisa aqui com reciclagem, com reutilização. Todas as coisas que você joga fora, tá? Você vai reutilizar, vai criar pra você novas coisas aí, gente. O seu cantinho ambiental, né? Aquele cantinho que você vai colocar suas plantas. Tem que ter... Toda casa tem que ter um canto com plantas, gente. É gostoso. Fica uma casa aconchegante. É um modo de você ter uma coisa pra você estar pensando, né? Porque você tem aquela preocupação de estar regando, levando pro sol. É bom, gente, tá? É muito gostoso ter planta. Eu tenho várias no quintal. E sempre eu vou lá com o tempo cuidar delas. E é muito gratificante. Então, é isso aí. Olha só. Beijo, tá? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá, gente? Tchau, tchau. Beijão.